Oi pessoal, estou aqui no quadro cabineu 1, ela é a Valéria, estou aqui no cabineu 1, estou no navio Gambolio, né amor? Pois é amor, estou adorando aqui, a sua primeira vez aqui, estou curtindo muito, porque aqui tem, ó, café da manhã, é a tarde, a noite, tem até o show aqui gente, foi adorando esse vídeo, viu? Criei em você, né amor? É. Estamos aqui no cabineu 1, aqui vamos falar, aqui no banheiro, ó, o banheiro, ó, chuveiro, aqui é chique, viu gente? Chuveiro, aqui também, aqui no privado, também, não precisa falar nada, também, ó, que legal, aqui é a cama, aqui é a cama, casal, também, aqui os telefones, carregadores, e mais importante, também, aqui ó, aqui ó, aqui é o bar, também, ó, aqui tem soco, é legal, aqui também, ó, tem bastante coelho aqui, né, tá vendo, ó, legal, e também, aqui é, aqui também é legal, ó, abajus, ó, abajus, quadros, também, se você, se você quiser assistir televisão, também, e se você tem TV, né, pode assistir aqui, que é mais claro pra vocês, né, aquele quadro foi, tá bonito, ó, o quadro, ó, o quadro aqui ó, esse, aqui tem um quadro, que é muito bom, né, que a pessoa tá, tá rogando, as pessoas, ajudando as pessoas, é bem legal esse vídeo pra você entender, entendeu? aqui é um paraíso, pronto, aqui é, aqui é o nosso quarto, vamos, agora eu vou encerrar o vídeo, e obrigado a todos vocês, inscreve-os no nosso canal, isso aí, isso aí, isso aí, o meu canal é Sérgio Santos Brito, é o Valéria Vila de Silva, obrigado pra todos, e boa sorte pra vocês, e compartilhe, e o, inscreve-se no nosso canal, e, um dele, e o meu, obrigado.